O que é o marshmallow? Aquele que não receber um marshmallow esta noite deve voltar imediatamente para o cais da vergonha e pegar o barco dos perdedores. Ou seja, você está fora da competição e não pode lutar. Nunca! O primeiro marshmallow vai para... Lindsay. Duncan. Courtney. Galera, este é o último marshmallow da noite. Cody. Vocês tiveram sorte, tá? Muita sorte.